Hoje, o Espírito Santo de Deus vai levar e com gemidos inespremíveis até Deus vai dizer, aleluia, glória a Deus. Eu sei como é, quando a gente está no meio do vale, no meio da prova. O dia parece tão longo e a bênção demora e dentro do peito da gente o coração espalha. Eu sei como é, de repente um dia tão lindo se torna em noite e quem, aleluia, glória a Deus. E dentro do rosto da gente a lágrima rola, as lágrimas falam, nem mais do que as palavras mais bonitais. O valor de uma lágrima sua vida, só Deus é quem consegue interpretar as lágrimas falam. Melhor do que a mais linda poesia. Comovem mais que as lindas melodias. Quando a gente deixa lágrimas falam. Vem cá, veja. Deixa a lágrima cair, deixa a lágrima rolar. Deus entrega a sua linguagem, ele sabe interpretar. Deixa a lágrima cair, deixa o seu rosto molhar. Deus conhece a tua vida, ele te socorrerá. Só aquele que precisa do socorro de Deus agora, agora, agora. Ele é Deus para entender a tua história, meu irmão. Aleluia. Porque eu sei, eu sei como é. De repente o dia tão lindo se torna em noite. E quem poderia ajudar, fica olhando de longe. É quanto no rosto da gente a lágrima rola. Mas não tem problema, sabe por que, irmão? As lágrimas falam. Nem mais do que as palavras mais bonitas. O valor de uma lágrima só tem lá. Sabe o quê? Só Deus tem quem consome interpretar. As lágrimas falam. Nem mais do que a mais linda poesia. Como homem mais que as lindas melodias. Quando a gente deixa a lágrima rolar. Oh, aleluia. Deixa a lágrima rair. Deixa a lágrima rolar. Deus entende esta linguagem. Ele sabe interpretar. Deixa a lágrima rair. Deixa o teu rosto começar a rolar, meu irmão. Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua vida. Ele te socorrerá. Deixa a lágrima rair. Deixa a lágrima rolar. Deus entende esta linguagem. Ele sabe interpretar. Deixa a lágrima rair. Deixa a lágrima rair. Deixa o teu rosto olhar. Deus conhece a tua vida. Ele te socorrerá. Deixa a lágrima rair. Oh, aleluia. Oh, aleluia.